Só que quem pega esses vídeos não entende o contexto. E aí ele pega com o intuito de eu vou destruir a imagem do Rodrigo. Ô meu, o único que pode destruir uma imagem é o Cristian Figueiredo. É, a primeira coisa deveria ser ligar pro Cris e falar, e aí? Posso usar o teu vídeo, Cris? Ou então pergunta pro Cris, e aí? Funcionou? É verdade ou não? Entendeu? Ele só se baseou no editado, é isso? Exatamente. Ah, entendi. E aí quem pode pegar é Clone, que passou pelo processo comigo, o Lucas Lira, o Cristian... Mas o que falam é referente a esse vídeo do Cris ou é outra coisa? Não, eles deduzem, cara. Ninguém chega pra mim e fala, ô Rodrigo, me explica o que você faz. No Flow também não tem nada. O Flow foi o ápice. Quando surge o Flow, cheguei lá e foram 4 horas e 20 de conversa. O negócio fluiu, foi divertido, expliquei um monte de coisa e tudo mais. Só que deu 3,5 milhões de views. Aí de repente você ampliou essa... Eu fui o terceiro mais visto do canal do... Terceiro. O primeiro foi o Danilo Gentili. É, mas o Danilo veio depois. Na época era você. Sim, hoje, hoje. Hoje eu sou o terceiro mais visto. Hoje eu sou o terceiro. O primeiro foi o Danilo Gentili. Coloca lá referência ou relevância. Você vai ver que eu estou em terceiro lugar. Deu 3,5 milhões de visualizações e foi um susto. Porque todo mundo ficou impressionado. Você saiu do seu nicho e atingiu todo mundo. Na verdade, eu fui só pra conhecer os dois. Eu não sabia o que ia acontecer. Você não tinha noção? De jeito nenhum. A gente nunca tem noção de como vai ser a interação entre as pessoas. Não conhecia o Igor. Não conhecia o Monark. O Monark eu conheci só pelos games e vendo muito à distância o trabalho dele. Aí fui lá e conversei e deu um boom. No que deu o boom, meu canal cresceu. Eu cresci 200 mil pessoas em um tempo recorde de 30 dias. Caramba. Todo mundo do Flow foi me ver. Falando, meu, deixa eu ver essas coisas que você falou aí. De repente, não me interessa. Os canais que passaram antigamente lá, olharam e falaram. O meu deu 300 mil. Por que ele deu 3 milhões? Tem coisa errada aqui. Aí veio. Pastorzinho. Deu 300 mil visualizações e o vídeo do cara. O cara pegou o vídeo do Flow e começou. O que é pastorzinho? Um pastor de igreja, cara. Ah, pastor. Um pastor de igreja. Foi e veio querer... Meu irmão! Não, não veio desta. Mas veio querer lacrar, veio querer bater, não sei o que e tal. Eu falei, amigão, cadê o teu Deus nessa hora? Porque eu só estou vendo inveja. Eu estou vendo ira. Porque você está no estado raivoso monstruoso. Estou vendo ganância. Ah, era bem agressivo? Olha, as palavras que ele usou foram um pouquinho agressivas em alguns aspectos. Então o cara mudava a entonação e um pouco mais grave e tal. Bati e depois, não, mas vai que ele tem razão. Vai que ele tem razão. Falei, caraca, Luiz, eu só estou vendo inveja, raiva, ira e ganância. Caramba. A igreja não condena isso? Aí o pessoal começou a ver a lacração e começou a crescer usando Spook Houses com palavras que são, obviamente, chamativas. Será que ele é um charlatão? Será que ele é fake? Será que ele está mentindo? E muitos falavam, não, o Spook Houses tem um trabalho muito legal, o cara é legal e tal. Mas usaram esse termo para chamar o público. Alguns exageraram e começaram a atribuir a mim enfermidades e doenças. Dizendo, ah, o cara é esquizofrênico. O cara é maluco. Caramba, velho. Ah, é? Alô? Advogado? Você está vendo o vídeo? O que você acha que pode ser feito? Um processo judicial? Pode fazer. Três processos judiciais já rolou. Injúria, difamação, o que que... Crime religioso, injúria, calúnia e difamação, que são crimes contra a honra, utilização e devida do uso de imagem, sem a minha autorização, a reprodução de uma maneira, vamos dizer assim, jocosa. Então, tudo isso vai ser apresentado em juízo e, assim, vai ser o legal cast. Mas você conseguiu derrubar os vídeos ou não é sua intenção? Não, eu levei diretamente para o juiz. Ah, nem se importou com o outro cara. Deixa, porque quanto mais for divulgado e o cara não tirar do canal, isso que a gente entrou em contato com as pessoas, uns a gente mostrou que realmente o cara estava exagerando, eles concordaram, eles entenderam. Quer dizer, a gente não, minto, a Dani fez esse trabalho. Ela é muito polida, ela é muito hábil, ela é muito mais, vamos dizer assim, assertiva do que eu. Então, ela foi lá, conversou com algumas pessoas, explicou o que estava acontecendo, o porquê dessa manifestação tão raivosa sobre o Spook Houses, mostrou o trabalho que a gente faz e a pessoa falou, putz, eu errei. Pediu desculpa e tirou o vídeo. Outros não. Outros a gente foi conversar, o cara ignorou completamente e falou, ó, o vídeo vai ficar no ar. Se você me encher o saco, aí... Eu faço outro. Não, você vai ver o que eu vou fazer da sua vida um inferno. Nossa. Beleza, juiz, ameaça. Tá. Foi para juízo. Tá? Todos esses processos vão rolar esse ano. Infelizmente, se a gente não consegue pelo diálogo... Claro. A gente vai conseguir pela lei, tá? Por envolver crime religioso, por envolver realmente uma indução das pessoas a movimento de massa contra mim... Você chegou a sofrer hate desse pessoal? Giganteço. É mesmo? Mas veio um gado babando, me chamando de tudo que coisa feia, cara. Bandido, devia estar preso, devia estar morto. Nossa. Veio ameaça de morte por e-mail, veio... Não, cara. Então é bem sério o negócio? Foi, cara. Eu achei que... Nossa, cara. Foi um pesadelo. A nossa vida depois da Aida No Flow, por mais que nós tenhamos agregado uma plataforma mais consolidada em termos de inscritos, veio um mar de ódio. Caramba, não tinha imaginado. Ameaça de morte, veio um monte de coisa. Cara, eu fui várias vezes na delegacia fazer boletim de ocorrência. E aí? Putz. Sabe, quer dizer, agora eu vou ter que passar esse ano indo na delegacia justificar o boletim de ocorrência e mostrar print, áudio, imagem, vídeo e tudo. Aplausos. 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 Aplausos.